bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo sobre guardas of cloud você já deve ter lido o tema aí mas eu vou falar mesmo assim hoje o tema é um pouco diferente é possível ser forte ter quanto de poder né eu consigo jogar competitivo sendo free account free account é vida zoeira galera antes de mais nada se você não é inscrito no canal se inscreva já deixa seu like aí curta é muito importante curtir compartilhar porque assim o algoritmo do youtube ver que esse vídeo foi útil para você e já divulga para outros jogadores vão pensar se você está procurando aqui ser forte jogando free to play não perder ou seja sem gastar no jogo eu tenho uma notícia boa e uma notícia pior para você a notícia boa é que você vai conseguir fazer os conteúdos pver tá e alguns pvp porém se você quiser pegar ranking quiser competir só vai conseguir fazer aonde são automático e não é a própria pessoa jogando porque porque tem leg porque tem delay e porque os caras que acham muito ou seja é um jogo p2 em sim tá mas em determinado momento você vai conseguir é ter itens e poder tá isso é um fato né agora só deixa eu mostrar para vocês aqui aqui ó em aprimorar a mas como que eu faço para ganhar poder para deixar o meu personagem mais forte cara clica na bolsa vem aqui em aprimorar e você vai ver se o teu nível de habilidade corresponde ao seu level e o que que você precisa investir mais né é simples assim cara não tem segredo beleza que nem que é o meu mascote tá excepcional só que assim porque que eu não tenho e o meu próprio jogo diz a qual que é a classificação recomendada para o meu level 210 que é de poder qual que a minha classificação 300 que é de poder mas eu vejo que sendo free to play eu não tenho avançado por exemplo eu tenho itens ainda que estão mais 11 mais 12 e eu não tenho item vermelho né que quando eu vou comparar aqui o meu poder com outros personagens eu venho aqui nos arqueiros né e eu tô em 120 no eu tenho um ranking de poder só que quando eu chego aqui eu imagino que meu poder deveria mais ser mais ou menos uns 350k aí eu vou nesse nesse personagem aqui vou dar um ver eu percebo se ele é cash ou esse ele é sortudo como é que eu vejo isso cara o cara tem os itens vermelho do 60 né isso é bom o cara tem aqui mais 13 mais 12 mais duas beleza isso é bom também é para saber se o cara tá caixando não ele tem ele não tem nenhum pet de cash são perto da sorte então ele teve mais sorte do que eu né para evoluir alguns mascotes tá isso é fato acontece eu tô ali guardando itens para o evento e as runas também é uma questão de você ter sorte de você conseguir dropar é runa vermelha runa laranja entendeu eu nessa parte de runa eu sou azarado então o que você faz você vai lá e compara um cara desse com o seu personagem aqui ó níveis e habilidade por exemplo eu tenho uma discrepância aqui de dois mil pontos de diferença vou ingressar nessa missão aqui já vou deixar fazendo aqui automático mesmo então o que que acontece equipamento eu tô muito atrás desse cara aqui cara 8 mil a menos de poder só que aonde que eu perco eu o jogador free to play perco para outro jogador free to play aonde que eu perco nisso nos mascotes porque eu não tenho sorte para tirar mascote entendeu tira os mascote aleatório cara é muito bizarro e eu fico guardando para os eventos porque a habilidade de guilda eu tenho mais as runas também eu não tenho tanta sorte com runa entendeu então assim fator sorte é questão de tempo porque eu tô guardando para algum evento e tudo mais né questão de equipamento eu sei que eu não ó o meu a minha questão de equipamento eu quero ser bem bem franco com vocês nossa não é que o cara entrou aqui cara ah tá já havia aqui missão do eu tô vendo então o que que acontece se você quer ganhar e é o poder sendo free to play cara você vai precisar ter sorte de mascote sorte com runa porque equipamento você consegue juntar dinheiro e compra entendeu principalmente na questão aqui da oferta eu ver que se vai vir a oferta dos pacotes eu não comprava isso daqui eu não comprava folha de prata e eu não comprava pacote de desenvolvimento eu não comprava eu sempre fico tendo aqui para mim é um meio que não sei se é um toque mas eu prefiro eu sempre preciso ter com os 900 de cristal vinculado eu ganhei esses cristais aqui numa quest do level 68 que ou do level 67 acho que no 67 que eu precisava ter 900 de cristal aqui recomendado daí você vai gastando e a quest e a missão vai te dando mais entendeu então se a cristal roxo eu comecei a gastar agora mas eu não faço tanto arena assim também então tem alguns itens aqui que por exemplo eu não investi desde o começo uma semana depois que eu fui descobrir que existe isso daqui ó e daí eu falei nossa tá atrasado daí eu comecei a comprar cristal azul celeste e cristal roxo mas mesmo assim agora eu só invisto no cristal roxo que é caro né e na oferta que quando tem algum pezinho que ele também é caro e uma vez por semana não é o pacote de desenvolvimento por que que eu falo isso porque assim se você for na guilda a guilda também custa dinheiro porque custa essas medalhas de guilda aqui só que para mim conseguir essas medalhas de guilda preciso gastar folha de prata e folha de prata é um negócio que eu não tenho você pode perceber que que eu tô sempre gastando tentando administrar porque porque manual de pesquisa né que é o de guilda você compra isso aumenta teu poder também então assim o que que eu consigo aqui hoje né com o meu personagem se eu passar de leva aqui e eu consigo hoje aqui com o portão das estrelas parabéns você quer comprar a caixa do reino e não eu não quero comprar caixa do reino só fazer isso daqui para pegar então aqui também eu consigo pegar itens então isso é muito bom porque assim eu pego eu pegando esses itens aqui meu personagem free to player ele tá digamos comparado com o cara que é topzera menor entendeu ou seja falta 50k de poder só que eu não tenho tanto poder por causa dos meus mascotes a mais e os 10k de poder ali que você deveria ter ó caixa do reino eu sempre clico aqui para ver o cara mega promoção compre ó eu acho que isso daqui tá em dólar então tá cinco dólares ou seja 25 reais daqui tem gente que compra eu não compro deu eu nunca comprei um pacote de nada aqui ó só que olha como é barato esse daqui é cinco esse daqui é dois vezes cinco daqui a 10 e daqui a 15 reais então tem gente que compra todos os dias compram isso daqui todos os dias todos então não tem como eu competir no pvp com isso entendeu o limite de um por jogador pacote porque tem gente que compra isso daqui também eu não consigo a não é comprado é ganho parabéns você recebeu o que legal e aí sim em a esse outro aqui é pago tá vamos voltar e tem gente que pega isso daqui entendeu é mais fazer o que eu nem sabia mas deram aquilo dali porque teve manutenção e cagou com tudo aqui a vantagem né tem gente que compra o cartão vip eu não compro água mas é cinco reais cara que a primeira recarga eu nunca fiz a primeira recarga a eu tenho orgulho de dizer que eu sou um jogador free to play cara não só que eu não vou jogar esse jogo aqui depois que lançaram o new world entendeu eu nem sei porque eu tô gritando ó esse tem gente que comprou esse pacote da torre do céu para pegar esses itens aqui ó e se vocês perceberem são todos esses itens aqui que aumenta o que o pet o personagem a mas você acabou de falar que aquele cara não gastou nada com mascote bastante e realmente com base nos itens né de ranking desse rapazinho ali ele não gastou entendeu vamos colocar aqui a destreza né aqui vocês podem ver ó eu tô no servidor um ó o cara mais forte em 990k ou cento e noventa e quatro mil de poder né a gente pode ver aqui os itens dele também esse daqui é cash entendeu ele tem tudo mais 20 só que eu vou levar três meses jogando esse jogo agora já faltam dois meses né porque vai fazer mais ou menos um mês é que eu tô jogando e eu jogo mais ou menos ali de três a seis horas desse jogo por dia três horas que seja para fazer as diárias e tudo mais né e o que que acontece ele já tem tudo 20 aqui já tem todos os itens vermelhos só que ele rola os itens e daí vem pv isso daqui ó dá mais poder né todos esses esses atributos aqui em eu vou fazer porcentagem tá olha só o a classificação do item dele é 11 mil setecentos e noventa e sete eu não quis comprar o item dos 60 porque eu vou comprar dos 70 espero não me arrepender por isso que eu tô juntando dinheiro e coisas que não é façam é gerar mais dinheiro tá mas você se baseia no personagem dos outros e sete cara essa capa vermelha aqui e aí tem de que se não me falha memória eu posso tá errado né só que tem um jeito de dropar ela sendo free to player só que é muito difícil tipo é muito difícil mesmo você fazer o drop do manto escarlate é muito difícil muito difícil é bonita legal cara sensacional só que é quem é que vai ver por isso esse manto para vender o meu é roxo tem gente que já dou por um manto do do lado agora manto vermelho meu amigo é difícil hein e nos mascote ele tem todos ele tem esse esse anjo aqui já vai vir um próximo mascote também que é também de cash só que eu acho injusto o jogo da um mascote peito in e o resto é tudo mascote dropável só que é difícil que não é o cara usa pelo dragon só que ele já tá duas estrelas cara você precisa tipo de gastando 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 mascote para poder ter isso olha as ruas do cara entendeu eu acho muito legal é que o ataque speed 4 ataque speed 3 ataque físico 0 e ele conseguiu aqui essa esquil que o conjunto de extermínio do dragão que é o que importa eu tentei fazer uma rua e eu não consegui prender os atributos dessa rua aqui entendeu eu tenho essa runa que eu tive sorte nela na verdade não é sorte é que uma runa você consegue ter no jogo o jogo te dá e eu escolhi essa porque porque dá tá que speed entendeu uma runa parqueiro só que quando eu venho aqui em refinar ela eu não consigo travar esses atributos mas existe um item que trava esses atributos só que eu refinar eu não sei porque não tá funcionando aí dos meus equipamentos o que que eu fiz eu refino também é possível você refinar com seus equipamentos porque refinar também dá poder tá mas assim eu não quis refinar tanto né na reforja aqui ó eu consegui esse cara aqui com ataque só que se eu coloco aqui aqui ó eu quero travar com cadeado certo cara não não funcionou porque essa pedrinha aqui que é o espato pode ser usado para bloquear atributos aleatórios aleatórios ele traz surpresa e as suas presas podem ser retiradas o cara é muito bizarro eu não vou mexer aqui agora deixa eu ver se eu tenho um item que que eu posso ferrar com ele vamos ver um beleza e o que que eu entendi tá do jogo aqui eu venho aqui ataque físico aí eu dou um reforjar eu já tenho que travar aqui se eu dou um reforjar antes e dom salvar ele perde pelo menos eu entendi desse jeito então assim aqui ó eu quero ter esses dois dois certo lá tô vendo aqui lá embaixo aqui ficou menor então você vai vir aqui reforjar vamos ver se vai dar certo ó ele veio com força e ataque certo ó o força tá aqui ó tá travado ele comeu aqui o espato né se vocês forem perceber tá aqui travado e esse daqui tá travado também então ele joga para o lado direito entendeu só que o que que eu tava fazendo eu tava simplesmente é pegando aqui o reforjar eu dava o reforjar aqui eu reforjava primeiro e vim aqui e bloqueava depois eu dava um salvar daí substituía da fracara eu tô fazendo alguma coisa muito errada nesse jogo entendeu então você primeiro precisa travar e depois se dá um reforjar aí você sair aqui aleatório o que você quer você dá um salvar e ele passa para o lado esquerdo é assim que faz a reforja mas enfim porque que eu tô falando isso porque aqui ó que eu falei preciso isso daqui a falta eu fazer ainda tá vendo e custa essas pedrinhas aqui só que essas pedrinhas ganha com o passar do tempo do jogo e dá para comprar elas também aqui na guilda comercial né não na vida comercial a pera aí deixa eu ver calma materiais de equipamento aqui você compra outros não não dá para comprar aquela desculpa falei errado eu tô ficando louco aqui os itens do level 60 já tem mas eu não vou comprar porque eu tô guardando dinheiro para comprar os itens do level 70 simples assim né porque eu dou 71 para 80 por aí vai deixa eu pegar os itens aqui ó recompensa de diamante um aqui é da arena nunca tive cartão mensal algo do mais é cinco reais ele vai te dar muito diamante você vai poder gastar diamante bastante cara eu não tenho interesse nisso entendeu se eu fosse querer gastar e tivesse um fundo bom doações aí do canal cara beleza mas o que que eu pego aqui eu prefiro pegar sino sério pega o sino aqui em 10 dias vai ter 10 sinos então você vem aqui tem que fazer daqui esperar a propaganda do tiktok assim é legal galera você fica jogando free to play você tem que você vai conseguir competir entendeu nossa mano que porcaria essa é só que o que acontece você não pode ficar triste você tem que ver que daqui um ano você pode atingir o cara vai fazer a dos 60 o infernal vou deixar no automático aí eu pergunto ah mas o do quanto os equipamentos vermelho você já dropou fazendo o dg cara eu dropei equipamento para vender de outros personagens já dropei arma do oráculo já dropei arma a do oráculo foi level 60 tá inclusive eu tenho alguns equipamentos aqui que eu vendi eu já dropei esse daqui ó a daga né do 5x bota do 5x mas é para as outras classes para mago e para malandro que é o assassino já dropei esse daqui que é para malandro também e para malandro a maioria dos itens que eu dropo é para assassino seja ele amarelo ou vermelho então meu dinheiro de folhas douradas eles vieram daqui tá agora esses aqui estão parado também dá para vender esses itens aqui ó né sem caca da item mas você acaba recebendo 98 e também dá para vender comida eu sei daqui que eu tô apanhando aqui cá o que que acontece é você consegue chegar em um determinado ranking no no jogo só que isso não é ruim entendeu só que você não pode querer ser o top rank fodão do servidor porque isso não é possível entendeu tipo por dia eu já sei que eu gasto duas duas aqui então já vou dar um resgatar aqui custa para tudo custa prata mas essa prata aqui agora como eu não tenho um cacá eu tô tendo que planejar o que eu vou fazer eu não vou gastar ela então assim coisas é que dá para você trocar seria entrar numa guilda o mais rápido possível que seja uma guilda que esteja entre os top 5 do seu servidor porque até guilda top 23 podem falir e ou entre os top 10 tá você vai ter que torcer para que eles estejam estejam construindo alguma coisa porque você pode doar prata para guilda tá para você poder trocar a prata pelo é pelo resgate semanal aqui você troca folha né por esse emblema aqui pela sua insígnia essa medalha da guilda né aí eu vou morrer aqui não então que que acontece se você troca é a tua prata pela pela medalha da guilda vamos ver se vem vermelho os itens vermelhos também pessoal para mim começaram a vir depois que eu peguei e level 67 o que é bizarro ou leva 65 na verdade né então é sempre assim o múltiplo de 5 né depois do level 60 depois do level 65 é muito bizarro tá com 302k é de poder o tipo cara é bom ter esse poder é só que ontem mesmo eu tava com 298 mil da foi cara tem um maluco lá que tem mais para o que eu e será que ele é frito play ou será que ele ele pagou daí eu comecei a fazer uns cálculos na minha cabeça e cara não tem como entendeu não tem como esse invocar ontem eu tava com 60 eu tava com 60 invocação ontem ó tem uma de grátis já vou invocar de graça e como é que vem um pet amarelo o nosso vem um pet amarelo é bom porque eu preciso de food a raposa elemental mano tá bom eu vou precisar dela para alguma coisa ou não e podia ser o pet de fogo que eu tô precisando então sim mascote cara é muito na sorte ó meus mascote como é que estão e eu tenho mais um ciclone que eu vou guardar porque é como eu já joguei tap tap heroes eu sei que você precisa de um de um mascote para evoluir dele mesmo entendeu agora eu preciso de um de vento né seis estrelas um qualquer de seis estrelas e dois mascote cinco estrelas então eu preciso eu sempre guardo para usar de food só que é só de vento que nem como eu peguei um pet de fogo que que eu preciso para evoluir ela aqui ó eu preciso desse personagem aqui que é o trapaceiro o trapaceiro é food todo mundo sabe mas a raposa elemental ela é food dela mesmo só que eu não uso ela ainda acho que nem na matriz ela tá a não tá lá embaixo ela ficou sendo o melhor personagem que para mim dá crítica para um personagem então assim umas quatro ele funciona funciona ele ajuda no que para virar matriz para o seu personagem então alguns mascotes vai ter que upar eles entendeu aqui então o que que acontece a aptidão de inteligência se eu coloco aqui uma nubes já caiu crítico do meu personagem se eu coloco ela aumenta tá vendo a crítica do meu personagem tô vendo a mas eu quero resistência crítica no personagem mais tanque aí vocês vão ter que ver aqui qual que aumenta aqui embaixo né só que para mim a raposa elemental 93 56 que é o que tá ali então eu tenho que digamos o palma de uma raposa elemental porque eu não tenho outro para por na matriz a mas e se você tirar o outro você vai para aí beleza eu sempre deixo assim tipo um bloqueadinho aqui ó porque vai que no futuro fica super hiper mega master fodão outra coisa que eu acho errado no jogo é assim ó eu tenho essa mascote aqui certo eu não consigo melhorar se eu não tirar da matriz é muito bizarro sério é muito 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 torto o jogo jogo o jogo é muito torto nisso então eu quero vou ter que colocar o anubis ali e dela ficar a flechinha verde aí eu tenho que ir lá na minha na minha mascote lá que tá bloqueado que essa daqui e o bom do jogo é que enquanto eu garoto vídeo vou jogar no tomate essa daqui não tá nessa daqui ó porque vai ser food também aqui ó o pessoal level só para identificar que essa daqui eu não posso queimar ela por enquanto entendeu mas eu posso para mais aqui ela vai o palé vai mexer aqui nos atributos ela tá o pano tá vendo aqui ela tá o pano level ela vai mexendo aqui você volta o vídeo e o pau você vai ver ó que isso daqui interfere ao que que interfere também rolar aqui ó ó você aumenta aqui ó pum ó rb aqui a quatro mil quatrocentos e pouco aumentar mais uma quatro mil quatrocentos e noventa substituir então você não sempre vai modificar ali tudo que se modifica no teu personagem aí você vem aqui para matriz de novo vocês vão voltar o vídeo vocês vão ver que ela tinha 96 de crítico agora ela tem 101 entendeu então eu tenho que ir upando os personagens gradativamente ó não é possível tirar porque eu tô na batalha então não consigo fazer isso daqui na batalha então vai ficar aí mesmo só que eu tenho algumas estratégias aqui que nem esse pet aqui é o melhor pelo menos free to play que eu tenho no momento esse daqui também esse daqui eu tô tentando fazer uma estratégia com ele quer usar o refletir mas acho que não vai dar certo enquanto eu não tiver um um que seja um healer por exemplo né é o urso blindado mas enfim ele não me serve de nada por enquanto era para o pvp se a pessoa viesse me bater ele tem escudo para refletir dano então o cara bate em mim e eu já reflito e acaba matando o cara por isso ou um pet que cure a mas por que que você não coloca um outro pet que esteja fora da matriz porque eu não quero a pode colocar a lua de prata que a lua de prata ela ataca né quatro vezes e cada investida dá muito dano isso daqui é um poder passivo que você pode ajudar porque mata os personagens que vão ficar enchendo o teu saco entendeu e também tem o garra de gelo só que o garra de gelo tá na matriz ele vai virar food então se eu não quero colocar um dois garras de gelo para mim usar aqui no nesse comportamento eu tenho dois de ataque e um de defesa só que eu vou trocar eu quero ver um outro personagem lá mas enfim é dps então tem que ser dps qual que é o melhor de peça que eu tenho aqui cara o ciclone é o meu melhor personagem de ps depois do pirudragon dá muito dano então por que que eu vou colocar outro personagem aqui em cima eu vou que é vou mostrar para vocês aqui da galeria que é a naga e talvez o espírito de natureza para pvp porque ele cura é de nada agora cadê cadê aqui ó que é o guarda celestial porque o guarda celestial por causa da habilidade que ele tem aqui ó ó ele entra no estado de trovão e consegue e não e ele não se morre só que ele causa relâmpago de dano mágico né e causa isto ele causa 208 de dano mágico por segundo com 30% deixando de tornar por 10 segundos ou seja são 2800 de dano cara e ele pode dar isto só que é 30% é meio meio nheca né e diferente disso tem a que tem a naga que também é na sorte que ela deixa o chão queimando né ela queria uma zona que deixa o fogo né tá pessoa fica pisando e fica tomando dano então para mim isso é bom entendeu então só um personagem que eu já tenho uma noção uma ideia do que que eu vou fazer entendeu então eu quero a naga para dar dano de fogo e quero outro para ajudar no estudo que eu guarda se ele tinha lá mas eu pino dragon talvez eu quem ele talvez deixe ele aí eu não sei que eu vou fazer com ele né mas esses pet ssr aqui eles são mais ou menos para isso a mas o urso vai usar até aqui lá eu só vou deixar ele aqui eu acho que vou o pai ele só até mais um leve aqui né mas o pelo dragon é o foco o ciclone é o foco daí o pelo dragon por enquanto depois vai vir um dos dois esse daqui eu deixei ele meia boca assim para mim fazer algumas missões e tudo mais mas ainda tô em dúvida e aí vamos vamos ver o que que acontece tá é paciência então meio que esse daqui acho que até vou investir ele mais um pouco depois quando eu não for usar ele vai virar alguma dessas matrizes aqui se eu não usar ele aqui aqui acho que não vai dar para equipar mas o que que acontece eu não uso ele aqui ele vem para baixo aqui ele vem para uma dessas matrizes porque ele já tá upado aí como é que eu sei que matriz eu vou usar dos pet cara daí você vai lá no cara entre essas forte do seu servidor dá um olhar aqui vai aqui nos mascote do cara e dá uma olhada ó quem que tá aqui o ursão aqui ó entendeu o urso tá aqui então né ó primeiro vem o snow bunny que é o coelhinho que eu já ia usar o coelhinho esse cara aqui também eu já tinha visto que é o frost trigger né na matriz esse daqui eu descobri agora só não tinha visto que ele ia para matriz mas acabou indo para matriz entendeu Ah mas olha lá Ah você vai usar um vai usar o outro cara olha lá o meu ciclone quando eu vou pau 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 ele vai virar matriz depois entendeu eles viram outras coisas depois que eu consigo atingir meu objetivo que nem que o cara colocou gravetos que é o lava-lord lá porque que ele colocou não sei eu não tenho uma valor então a própria matriz aqui geralmente diz qual que é o personagem que vai ser utilizado aqui porque ele tem mais inteligência tem mais vida tem mais dano tem mais ataque mágico e por aí vai sucessivamente beleza então a runa eu também não tenho uma porque esse cara aqui é cash né então ele consegue dar erro nas runas muito bem né aqui né que o ataque speed ataque conseguiu aqui o conjunto de extermínio aí você para de rolar porque o que acontece o ataque speed tá em quatro mas esse ataque speed ele chega a cinco por cento então essa rumo aqui digamos não tá perfeito para ele tá perfeito tá porque ele conseguiu pegar que o conjunto de extermínio do dragão que é a habilidade ele é aleatória também então assim é meio que paciência negra nossa o cara estar tom negócio ali cara eu não comprei o bagulho aqui bom galera acho que é isso é em seu resumo aí dá para ter uma uma noção das dos paranauê tá bom então é só meio que ter paciência e aqui eu sempre compro esses itens aqui antes dos cara começar os paranauê a nossa mano e daí eu já dou um usar mas é que eu já tô dentro então não vai usar eu vou ter que fazer mais ainda enfim então assim é possível você ser forte é só que demora muito tempo entendeu então você tem que ter essa convicção que vocês não vão ficar forte da noite para o dia entendeu eu não comprei nem aquele item eu fico aqui no sorteio um dia se tiver sorte vai da bomba se não tiver sorte paciência né eu acho que é isso curta ou compartilhe em se inscreva no canal espero que eu não tenha morrido aqui é uma corrente de chato aqui que eu fazendo eu vou gastar ele chato se maldito é negócio de vida aqui para lá de quem a base aqui se você quiser aqui se vem em vida aí vocês consegue cozinhar aqui esses itens que eu gastei muito muita folha de prata para comprar essas insígnia da guilda então uma semana investir em guilda na outra semana investir eu senti nessas habilidades aqui porque eu tava eu senti a necessidade eu vi que eu tava precisando então o nome dela aqui ó é prova de contribuição do membro é contribuição da guilda é uma medalha de contribuição da guilda entendeu e você pode comprar ela mas acho que é isso galera o vídeo acabou ficando grande eu sinto muito espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e fui aqui e a oficina aqui ó e também tem que ter sorte para vir uma boa tem que ter sorte para conseguir pegar selo vermelho tem que ter sorte para pegar selo laranja tudo aqui galera tem que ter sorte de vir uma runa que vai ser significativo eu tava investindo numa build de reflexão água do mas tem que investir na build de dano cara eu tenho aqui o dano passivo reforço de dano de efeito negativo só que eu não sei qual é o level que traz aqui entendeu não sei e daí eu fico esperando para evoluir essa runa porque vem eventos só que às vezes o evento demora para mim porque às vezes se você é feito play vocês que jogam vocês sabem que toda semana pode vir um evento que a gaste tantas runas gás é evolua a tantas vezes o mascote sempre vai ter evento cara entendeu igual aqui não não é isso e vamos já trocar umas quatro aqui né que tá feio nessa matriz aqui ó bom então é isso quem quer o coelho aqui não era raposo ó aqui dá para ser coelho também mas faz só coelho 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 e cadê um evento aqui cara é aqui eventos ó dia 24 vezes daqui ó dia 30 vem diamante tá vendo já 30 vezes daqui a 800 diamante faça login para receber presença da sorte vem o mapa do tesouro antigo tem uma chance de vir um item supremo que é a capa vermelha esse item que é muito caro se você for comprar ele ele é muito caro é muito muito caro bem complicado né E aí eu queria mostrar para vocês e deixa eu ver se é aqui ó a outra coisa também que o jogo pede é para você evoluir é o seu atributo exemplo por exemplo aqui eu quero o rank desenvolver equipamento duas vezes às vezes aqui fala assim ah evolui um pet daí você fica assim cara não tenho pet para evoluir porque eu gastei tudo que eu tinha então vai ficar podia seguinte entendeu é bem é bem zoado cara infelizmente e você não consegue ver o que os próximos de rank vão pedir entendeu a esse ranking é só um ranking não é só porque você atingiu 313k de poder entendeu então ele te dá mais 40 de prestígio aqui daí você vir aqui consegue né eu passei para cavaleiro 1 não tem tudo aqui ó tá vendo aqui ó esse é um jeito também tipo você ganhar poder e o poder te dá alguma coisa tá vendo mas defesa mágica etc ó e aí só vem prêmio tá vendo depois só vem prêmio não te dá mais nada cavaleiro 2 a ponto de vida mais 800 depois o cavaleiro 3 se você alcançar o alvo você ganha 20k mas não diz o que que vai ganhar aqui ó você vai dar mais ataque físico mais ataque mágico mas dá para ver que aqui ó pula um dois três quatro cinco a cada cinco rank que se sobe você aumenta gradativamente o seu ataque físico ou seja que provavelmente é 40 aqui vai ser 50 então vai ser que um dois três quatro cinco lorde um você mais 50 pondo aí um dois três quatro a só vai ter lorde porque tá limitado ele não mostra mais os prêmios à frente que você vai ganhar né mas enfim paciência pessoal tem que ter muita paciência a outra coisa que eu não falei que são os alimentos tá aqui e tem a comida que você faz aqui na vida você compra isso te dá um poder temporário mais ataque ou mais defesa tá isso é um fato tô fazendo a o negócio dos minérios ali aqui ele pede para refinar é outra coisa que eu percebi quando você clica na runa bem embaixo dela vai estar escrito assim ó refinado 13 vezes não sei se vocês vão tá vendo porque também o meio para baixo a minha tela aqui eu vou diminuir aqui aqui bem rápido e vocês vão ver que quando eu clicar nela lá embaixo tá escrito assim ó refinado 13 vezes vocês podem fazer isso na rua de vocês só que fica aparecendo essas essas notificações elas são meio chatas mas isso é muito bom tá isso é bem bacana porque aqui ó essa daqui ó foi refinado uma vez só tá vendo que é o que tá encaixado essa daqui foi refinado três vezes e essa daqui foi refinado três vezes ou seja pelo que eu entendi eu tava refinando essa essa runa aqui quanto mais eu refino parece que mais bônus e mais sorte ela vem aqui ela começou aqui de poder fazer dela vem para cá para cá e ela não cai tanto entendeu eu não vou refinar aqui agora porque eu tenho um pouco espírito de rua a mesmo você tem 20 dá para refinar e 10 vezes mas eu não quero eu não quero porque é por enquanto aqui tá bom e pode vir um evento que a refina e runa três vezes daí eu não tenho isso daqui daí vou refinar como porque vem evento então ser free to play cara é um processo muito 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 lento é lento cara é tudo muito devagar entendeu Ah mas eu eu sou um free to play mas eu sou mais rápido que você Parabéns para você é bom é isso vou me atentando por aqui até o próximo vídeo e foi